Bom dia, galerinha maravilhosa, tudo bem? Hoje é dia 10, um dia depois da passagem Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Digamos que o tempo tá mais firme, mas tá vendo, ó Deixa eu focar ali pra vocês verem Ó, os ventos tão bem fortes, galera Tá vendo? Mas, acreditamos Se Deus quiser Que o pior passou Né, Flórida tá bem nublada ainda Não tá aqui solzão que a gente conhece Mas, tá melhor do que ontem, muito melhor do que ontem Então é isso, galera Primeiramente, agradecer a Deus por mais um dia Agradecer vocês aí pelas mensagens Quem tá chegando novo, seja bem-vindo Pessoal lá do Instagram também Tava conseguindo mandar mensagem A gente consegue conversar melhor, né Mas tá bem, galera, ó Dá um pouquinho de destruição, tá vendo? A parte da jardinagem ali Um pouco sujo Mas aqui, ó Nossa Vendo as placas balançando bastante, ó A árvore ainda Ainda tem um vento As ruas, ó Tá vendo lá? Vazias, né? Não tem muito movimento Mas é isso, galera Obrigado a vocês Dá um curtir no vídeo Se inscreve aí no canal Vai lá no Instagram também Pra acompanhar a gente A gente consegue conversar melhor E aí a gente vai descer Tomar um café Ver como que vai ser o dia de hoje Mas Acredito que Vai ser melhor Melhor que ontem Porque A gente tá acreditando que o pior passou Eles estão passando Começando a mostrar notícia de Tampa Onde sofreu Mas, gente Tá tudo bem nessa região Tá bom? Estamos tranquilos Estamos bem Ontem foi uma noite mais agitada Mas hoje Tá mais tranquilo Ligamos aqui pra ver as notícias, ó Governador da Lóida Galera, ele tá falando A destruição causou E ele falou uma coisa também Sobre torneiros, né? Tornados Tem vídeos A galera comentou Que criou-se Mini tornados, né? Por conta do furacão Então Essa é a diferença Tornados são menores Mais rápidos E às vezes Eles vêm pra terra, né? A gente viu Aqueles em filme Que ficam andando Na terra lá Ele falou que Teve regiões Que teve até vídeos E o pessoal constatou Que teve uns Uns tornados Bom dia, amor Dá um oi pro pessoal aí Viu? Comentaram no vídeo de ontem Que deu vontade De comer seu macarrão É? Ai, tava bom mesmo E aí, como que foi ontem? Conta pra galera O que que você achou? A gente ficou um pouco Lá embaixo pra ver, né amor? Mas aqui dentro A gente não escuta nada Tipo Deu bem Deu segurança, né? Ficou aqui Não deu medo, né? De verdade Parece que não aconteceu nada Aqui pra nós Verdade Porque não escutamos nada Só um pouco no banheiro O ar, né? Até agora Se for lá Dá pra escutar um pouquinho Mas Tava mais medo Quando a gente foi ali fora Perto do vidro, né? No lobby do hotel, né? No lobby do hotel, né? E eu acho que o pessoal O vento tava vindo Do outro lado Então o pessoal que tá Do outro lado Sentiu mais, eu acho A água vindo assim Na janela Aqui não Porque aqui já Tá mais pra lá Mas é isso, galera A gente se trocou Vamos tomar Café da manhã Vamos mostrar pra vocês de novo Vocês vão com nós Vão acompanhando E ó Agora começou a chover Não tava chovendo, não Ó O tempo ainda tá bem feio, galera A hora que eu acordei E mostrei pra vocês Não tava chovendo Mas começou a chover de novo E logo Se Deus quiser Solzão da Flórida Vai tá aí Vai voltar aos parques Daqui pra frente, galera Eu acredito que quem tem viagem Marcada e voa É mais tranquilo Eu acho que na noite de ontem E hoje Tava mais tenso, né? Hoje de manhã, eu digo Aqui nessa região, por exemplo Meio que um toque de recolher, né, amor? Eles pediram, né? Até 10 horas As coisas vão ficar fechadas Acredito que agora Começa a normalizar, né? E vamos torcer Pra que tudo corra bem Vamos tomar um cafezão da manhã Vocês vão com nós Acompanhar nós, ó lá Bora, mano? Tomar um café? Então, vamos lá Vamos lá, galera Tomar um cafezão O que tá acontecendo aí? Bora, gente Tomar um Não é fogo Não é fogo Não é fogo É o horário, né? A gente veio um pouquinho mais tarde hoje. Quanto mais tarde você vem, um pouquinho mais movimentado é. Olha. Ficou. Olha aí, galera. Tem fruta. Bocas mexidas. Quer pegar ovo? Tem um hambúrguer. Eles comem linguiça também, né? Mostra aí os alvos mexidos, pessoal. Quer pegar de morango? Olha, pessoal, a cultura deles aqui, ó, tá vendo? Fazer o whey, a gente vai fazer também. Lá tem uns pãozinhos bonitinhos. Mesa de café. Lá no fundo tem cereais, tá vendo? Cereal, suco. Café da manhã bem top, viu, gente? Vamos fazer aqui, ó. De novo, hein? Mais uma vez fazer uma receitinha com vocês aí, ó. Pronto, galera. Aí. Prontinho. Agora a gente vai. Tira aqui, ó. Vamos ver se a gente não vai pra lá. Prontinho. Senhor, como tá o café? Hoje tá café americano mesmo, ó, galera. Então hambúrguer, bacon. A linguiça é boa? Eles comem linguiça também, né? A gente com hambúrguer. Aí, ó. Eu fiz o muffin do Mickey pra nós comer. Muffin não. Eu confundo com muffin. É o Wuffin, né? Wuffin. Wuffin é aquele bolinho ali, galera. Que eles comem. Cafézinho. E ali... Ó, galera. Só atualizando vocês. Já passou o coracão. Agora tá mais calmo. Né, amor? Tá bem mais calmo. Tá bem mais calmo. E eles pedem pra gente não sair pra rua. Porque pode ter galhos na rua. O pessoal tá vazando limpeza. Manutenção. É isso, pessoal. Vamos tomar um cafezão americano aqui, ó. Galera, saí aqui fora só pra dar um panorama do estacionamento. Então, ó. Tá vendo que tem um pouco de árvore caída. Um pouco de sujeira. Então... E o tempo tá um pouquinho nublado ainda, né? É isso, ó. Ainda bem que não caiu em cima de nenhum carro. Mas... Aos poucos vai voltar... Olha o tamanho desse poste que tem aí no fundo. Aos pouquinhos... Vai voltando ao normal, né? Graças a Deus. Pessoal, vamos sair aqui na piscina. Só pra mostrar pra vocês. Como que tá essa área. Piscina transbordada até a boca. Tudo sujo. Né? Eu não vou nem ficar muito aqui fora. Porque não tem ninguém. Mas, olha. Piscina até a boca. Então... Não tem como... Ficar aqui não, né? Então, a gente vai ficar em segurança lá dentro, ó. Piscina suja. Mas, graças a Deus, não quebrou nem o rio, nada. Tá tudo bem. Esqueci até de mostrar pra vocês. O jipão maravilhoso tá ali. Agora tá esvaziando. Tá mais tranquilo o tempo. Deu uma saída aqui. Mas, olha isso aqui. A devastação que é. O jardim tá bem danificado. Várias árvores. Mas, tá tudo bem, galera. Aqui foi muito pouco afetado. Graças a Deus. Tá vendo? Mas, assim. Árvores de pé. Não caiu nenhuma. Estamos seguros. É só um... Um panorama pra vocês verem, né? Como que o hotel fica. Aos redores aí. E a gente tem que ficar lá dentro pra... Evitar qualquer coisa. É o que eles pedem pra nós, né? Galerinha, voltamos, hein? Estou jantando. Ó, o macarrãozão. A Aline que já comeu. Ainda o tempo de filmagem já mandou pro peito. Né, mano? Macarrãozão top. Ó. Esse refrigerantezinho é baratinho, ó. E é gostoso. Sam's. E é isso, galera. Então, fechando aqui. A gente mostrou pra vocês aí uns takes, né? Umas partes das coisas. Agora tá voltando a normalidade. Tá tudo bem. Graças a Deus. E, de novo, muito obrigado pelas mensagens e orações. Vocês são demais. Vocês fortalecem muito a gente. Sempre a gente tá aberto aí pra vocês comentarem. Ensinar a gente. Trazer curiosidade. Corrigir. Às vezes falam inglês de uma forma. Às vezes vocês têm informação. Igual muita gente falou. O furacão, ele vai em ordem de... Do abecedário, né? Então, tipo assim. Foi o Milton. O próximo vai ser com uma letra N, né? Sei lá. O nome de mulher. Alguma coisa assim. E é uma coisa que eu não sabia. Quem falou foi pra vocês, né? Então... Tamo aqui, galera. Vamos descer lá. Vamos mostrar. Tá tudo organizadinho agora no hotel. Pessoal com as cadeiras. Tá um ventinho bom. A gente desce com vocês. Mostra como que tá agora. Que hoje é o último dia que a gente vai tá aqui. E fechamos o vídeo lá. Tá bom? Pessoal, como que já tá vazio aqui. Tá vendo? Muita gente saiu hoje, né? Saiu muita gente. E... Porque o pessoal começa a voltar pra casa. Tem um dado que o pessoal comentou aqui. Que na Flórida tem 3 milhões. Tá? Eu vou até verificar esse dado depois. Mas falaram 3 milhões de pessoas sem energia. Preciso pesquisar. Mas diz no estado, né? 3 milhões de pessoas sem energia ainda. Dizem que vai ficar alguns dias, né? Até reparar tudo. Mas olha. Olha a diferença do vídeo que a gente mostrou pra vocês. Tá vendo? Será que abre aqui? Vamos ver. Ah. Dá pra vir aqui, mano. Vamos ver. Ó. Tá vendo? Já colocaram todas as... As cadeiras. As cadeiras. Trocaram guarda-sol, com mesa, armário. Agora sim a piscina já tá mais limpa. Hoje não abriu ainda. E amanhã é o nosso último dia. Então não vai dar pra aproveitar, né, amor? Mas não teve sorte dessa vez, né? Teve, né? É. Mas lá no fundo tem churrasqueira, pessoal. Dá pra fazer um churrascão. Mas aí, ó. Piscinona. Espaço bonito. E é isso, né, amor? Foi o último dia. Mas foi bem seguro, né? Gostamos bastante, né? Agora, nós temos que fazer o quê? Pegar o hotel pra nós descansar de final de semana também, né? É. A gente vai tentar, pessoal, pegar o hotel pra ir pra Miami. A gente já conhece Miami das outras vezes que a gente veio, né, amor? E dessa vez a gente não foi ainda, mas vamos tentar. E aí, meu, considerações finais pra galera aí? Eu senti segurança no hotel. É, né? Por causa que a gente não escutou nada de barulho. Sim. E eu dormi a noite toda. Eu não vi barulho nenhum. Eu não vi barulho nenhum. Sim. E tava muito vento. E tava bastante vento e chuva, né? Ó, ó o tamanho. Pra vocês terem uma noção de tamanho, ó. Ela tava balançando bastante. Mas é isso, pessoal. É. Vamos. Que vocês tenham gostado. A gente trouxe vocês junto com a gente, né? É que nem a gente fala. É um diário nosso. Sim. E fez parte do nosso diário isso aqui. É verdade. E tá aqui. Galera, Deus abençoe o canal de vocês. Obrigado pelos novos inscritos aí. O pessoal que tá chegando. Tá? Acompanha mais essa história nossa. Vai compartilhar. Tem muita coisa pra essa semana acontecer. É voltar ao normal, né, mano? Sim. E vamos batalhando e mostrando pra vocês parte a parte aí da nossa vida. Gravando pra gente ver quando envelhecer. Tá bom? Deus abençoe vocês. Inscreve no canal aí. E dá um like. Porque às vezes o YouTube dá uma titubeada aí. Tá bom? Um abraço, galera. Tamo junto. Tchau, galera.